Bem, parabéns! Como você está se sentindo depois dessa vitória? Obrigado! Parabéns! Como você está se sentindo depois dessa vitória? Obrigado! Estou me sentindo ótimo. Melhor possível. Minha décima vitória na minha carreira profissional. Terceira no maior evento do mundo. Então, é um sentimento muito bom, muito gratificante. Estou me sentindo feliz, obviamente. Muito feliz com o veneno. Meu 10º veneno e meu 3º no maior evento do ano. E se sentindo muito bom, muito gratificante. Muito gratificante. Fica bom estar com esse veneno, onde não há controvérsia? Foi bom, uma vitória sem controvérsias, sem problemas, sem mordir. Foi, foi, graças a Deus. Uma foi a mordida, a outra foi o peso. Essa eu estava até preocupado, não acredita, mas... Graças a Deus deu tudo bom, sem problemas. Isso é ótimo. Estou muito feliz. A luta foi como você esperava, ou teve alguma surpresa, algum ajuste que teve que ser feito para essa luta? A luta foi, sim, do jeito que... Na verdade, o jeito que eu esperava era nocautear ou finalizar, né? Como eu falei nas outras entrevistas. Eu tentei finalizar mais uma vez, apertei de tudo que é jeito. Só que o meu adversário era muito bravo, muito bom, muito resiliente. Então, eu não consegui finalizar. Mas eu consegui, dentro da minha estratégia ali, fazer um bom jogo para vencer. Vencer, para mim, é sempre mais importante. Não importa se for vitória por nocaute, por finalização, por ponto. O importante é vencer para mim. Feira, a funcion de brazo foi ap Base duties esteja Eu ster em todo o resto possível! Eu estou em muito de verdade, um aluno, bem resiliente também. Um, por causa de um gol de ganhos istique! E leaving, éia mais importante que vou ganhar. para ganhar, e o fato de que eu ganhei foi muito bom. Parece que você queria falar uma coisa quando o Bisping saiu do quadro. E você disse para a câmera, mas não pudemos ouvir o que foi. O que você queria dizer? Eu só queria mandar um abraço para um irmão de Toronto, JP. Só queria ter certeza de que eu saí isso, mas é o que eu queria dizer. O que é o próximo para você? Quando você gostaria de lutar de novo? Ou você tem um oponente ou algo assim? Próximo desafio, quando é que você gostaria de lutar de novo? Algum oponente, algum lugar, alguma data? O Cori está lutando hoje, top 15. Ele teve um revés contra um brasileiro, mas acho que eu já lutei com muito brasileiro. Então, que tal lutar com ele? Nós dois lutamos hoje, nós dois vamos ter o mesmo tempo de descanso. Então, eu acho que seria incrível lutar com ele lá no top 15. Eu iria poder me testar. E é isso, mas se eu achar outra proposta para mim melhor, bem negociado como empresário, estou dentro. É só descansar um pouquinho, por conta que eu estou vindo de vários camp. Mas eu amo treinar, então com certeza semana que vem eu vou estar na academia treinando. E é só me cuidar. Se tiver um tempo para bater o peso, eu já estou pronto para o próximo. Eu sei que Pedro Dютa será um emprego que vai estar com o Brasil. Mas ele vai ficar com quem, quem vai estar com o top 15. Que eu acho que vai ter um muito bom tempo. Ele acabou de ter um igualdade contra o Brasil. E, em a caso, eu acho que eu estou trabalhando em frente de Brazilians. Mas, você sabe, tudo o que o UFC vai ficar atrás de mim, vamos ver. Eu só quero deixar um pouco, porque eu come de um grande camp. Do que etc da UFC vai ficar atrás de mim, eu vou fazer. E a última pergunta dela, alguma tatuagem planejada para depois dessa luta? E se o Dana me der um bônus hoje pela luta que eu fiz, eu vou tatuar 50k. Você sabe, eu só recebi esse jiu-jitsu, eu acho que eu consegui mostrar o jiu-jitsu ali. A Dana disse que eu era um sniper, então eu vou colocar um sniper ali. Mas se ele me der um bônus hoje, eu vou tatuar 50k. E vou tatuar hoje. E hoje, eu vou fazer hoje. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado.